Um dos serviços mais procurados no salão, além dos tratamentos, são os serviços de mechas. Esse serviço ele veio para agregar. Hoje, quando você fala em mechas, a gente fala o seguinte, a gente pensa o seguinte, hoje quando o cabelo está mechado, ele está iluminado. Então, para que a cor do cabelo que seja predominante, seja enfatizada, nós colocamos em pontos separados e objetivos as cores novas das mechas, o que vai deixar então aquele aspecto do cabelo com mais luminosidade. E devido aos clientes chegarem hoje com uma procura, uma grande procura sobre os cabelos globais, os que você vê em internet, os que você vê na televisão, em revista, eu fui daqui ao Rio de Janeiro procurar uma gama maior de aprendizado. Chegando lá, eu me deparei com um instrutor maravilhoso, o Anderson Couto, e ele me passou assim qual que é o trupe do cabelo das famosas. E eu acredito que um diferencial do charme hoje é isso, trazer para dentro do salão o que tem de novo, que há de tendência. E aliado a tudo isso, são técnicas, novas técnicas, incluem também o visagismo, essa linha de tratamento que a gente conversou em outra oportunidade. Então, eu trato hoje a minha cliente desde o preparo do cabelo, que é o pré, até a evolução de todo esse procedimento. E entrego então a cliente pronta, só para arrasar. Uma opção muito interessante das mechas é a opção da transformação, é a mudança, é algo que você pega clean e transforma, empodera a mulher. Então, usando algumas técnicas e tratamentos, você consegue chegar nesse resultado. Eu acredito que a partir do momento que a mulher se sinta melhor, mais valorizada, ela se empodera e mostra, então, através da imagem dela, o que ela realmente é. Um ser iluminado e com grande poder. Um ser iluminado e com grande poder. Venha conhecer o Charme Hair. Estou à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas e deixar você ainda mais poderosa.